E o canal 100% Motor continua por aqui na Automec 2019. Marcelo, como é que está a Automec 2019? Para nós está surpreendente, o movimento está muito grande. E eu acho que isso também é um reflexo de todas as ações que nós fizemos nos últimos meses, para colocar a marca Fran de volta no lugar onde nunca deveria estar saída. Então nós estamos recuperando o mercado e estamos tendo uma procura muito alta aqui na feira. Quais as perspectivas do grupo para que esse ano seja um ano rentável para o mercado que a Fran hoje domina e sempre dominou, como líder do mercado no segmento de filtros? Sim, a Sogep, assim como toda empresa multinacional, acredita muito no potencial do Brasil. O mercado anda meio apreensivo com relação à demora do governo de aprovar determinadas reformas, mas eu acredito que é questão de tempo, se aprovando, os investimentos vêm e as coisas voltam à normalidade e o crescimento retoma no país. Encontramos aqui o Filipe, que é o diretor comercial da Filtus Fran. Tudo bem na feira, Filipe? Tudo ótimo até agora, muito bem. Quantos itens a Filtus Fran tem no mercado e quais são as novidades? Hoje nós temos cerca de 2.500 itens em portfólio disponível no mercado, atendendo itens de linha leve, itens de linha pesada, moto, fora de estrada, em estrada como caminhões. As novidades aqui na feira, hoje está o destaque no nosso filtro cromado, que atende a Harley Davidson. Boa parte da motorização da Harley Davidson é coberta com esse filtro. O diferencial dele é que ele tem um cromo, então ele também tem uma função decorativa na motorização da moto. Então o piloto ali da moto, ele gosta bastante de manter a estética da moto dele, que tem um motor ali aparente, fazendo parte da aparência da moto. A gente tomou cuidado de fazer um produto especial para eles aí. E para o setor de automóveis, o que você tem aí? Como é que está a linha de filtros de automóveis? Para automóveis nós também estamos lançando o filtro de óleo do novo motor Dragon da Ford, filtro de óleo do motor Firefly Fiat, os filtros da linha Jack, linha Cherry, em geral. Então está certo, que beleza, é a Filtros Pram aqui na Automec 2019.